Não vou deixar esse homem Um homem quando a outra mulher acabou o amor Porquê que tu não largaste o meu pé? Por favor, deixe-me em paz, por favor A gente está amando e eu não vou mentir, sair da vida dele eu não vou sair Se tu não entendes nada ou faz-te de louca A gente está amando e eu não vou mentir, sair da vida dele eu não vou sair Vou calar tua boca Vou calar tua boca Não vou deixar esse homem De mão beijada eu não dou para ti Ele diz na cama que já não me ama e vive só por viver Então por que não vai? Um homem quando a outra mulher acabou o amor Porquê que tu não largaste o meu pé? Por favor, deixe-me em paz, por favor A gente está amando e eu não vou mentir, sair da vida dele eu não vou sair Se tu não entendes nada ou faz-te de louca A gente está amando e eu não vou mentir, sair da vida dele eu não vou sair Vou calar tua boca Vou calar tua boca Um homem quando a outra mulher acabou o amor Porquê que tu não largaste o meu pé? Por favor, deixa-me em paz, por favor A gente está amando e eu não vou mentir, sair da vida dele eu não vou sair Se tu não entendes nada ou faz-te de louca A gente está amando e eu não vou mentir, sair da vida dele eu não vou sair Vou calar tua boca 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 Vou calar tua boca